Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Pacto pela Alimentação Saudável. Governo quer incentivar a produção orgânica e promover campanha em escolas para combater o sobrepeso e a obesidade. Atendimento padrão e especializado para mulheres vítimas de violência. É a Casa da Mulher Brasileira, que reúne em um só lugar todos os serviços de apoio à mulher. E ainda, exportações em alta. No ano, o saldo positivo passa dos 12 bilhões de dólares. O resultado é o melhor desde 2012. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!